Oi gente tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui para o nosso canal sejam todos bem-vindos nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de esfirra eu vou fazer agora para a gente comer à noite aí vou estar mostrando para vocês essa receitinha foi a minha sogra né que me passou já tem bastante tempo eu tenho até um vídeo já gravado mostrando essas esfirras só que com outro recheio e também né gente graças a Deus tem sempre pessoas novas chegando aí no canal então eu vou estar mostrando para vocês hoje novamente né para quem não viu para tá fazendo aí também essa maravilha aí para fazer essa receitinha de esfirra vocês vão precisar de uma colherzinha de chá de sal um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico 50 ml de óleo duas colheres de sopa de açúcar uma xícara de água morna e farinha de trigo sem fermento eu vou usar mais ou menos gente umas 500 gramas mas como varia né de farinha para farinha então assim pode ser que passe pode ser que nem chegue às 500 gramas né aí o recheio né vocês escolhem em casa pode fazer com mussarela e presunto pode fazer em carne moída frango várias preferências de cada um eu vou estar fazendo hoje com carne moída eu já preparei aqui eu preparei antes né para dar para tá dando uma esfriadinha só faltou aqui gente um cheirinho verde só que hoje eu não tenho aí vai ser assim mesmo vou fazer aqui em carne moída e mussarela que delícia gente e antes de começar a fazer receita gente eu esqueci de falar para vocês aqui eu coloquei 50 ml de óleo mas vocês podem substituir por duas colheres de sopa de manteiga ou margarina margarina de boa qualidade tá e a água vocês podem substituir por leite em vez de colocar a água né pode colocar leite uma xícara eu vou começar a gente fazer aqui a massa da espirra aí eu vou colocar o fermento né biológico junto com a água e vamos esperar um pouquinho né para esse fermento dar uma hidratada aqui na água eu vou mexendo aqui um pouquinho para ele dar uma dissolvida o fermento já absorveu aí agora eu vou colocar o açúcar o óleo o sal eu dou uma misturadinha aqui novamente é uma massa muito fácil de fazer rapidinho vocês fazem agora eu já vou vim com a farinha de aqui eu já vou começar a amassar com as mãos minhas mãos já estão limpas aqui eu já vou começar a amassar com as mãos minhas mãos já estão limpas quando a massa não tiver mais grudando na mão de vocês é o ponto correto tomem cuidado para não deixar ela muito seca aqui eu acredito que não vai precisar mais colocar farinha se precisar vai ser só um pouquinho agora pessoal que a massa ela não gruda mais as minhas mãos aí eu peguei ela né limpei aqui a pedra coloquei um pouquinho de farinha de trigo e agora eu estou sovando ela aqui eu vou sovar mais ou menos uns 5 minutinhos é bem rapidinho bom gente eu já sovei a massa por 5 minutos mais ou menos já está bem macia bem fofinha aí agora gente eu vou deixar ela descansar mais ou menos assim até que ela dobre de volume eu vou devolver ela aqui para a vasilha né que eu comecei a amassar comecei a fazer e aí vou deixar ela aqui descansando até ela dobrar de volume depois que ela dobrar de volume eu volto para a gente continuar massa crescida olha o tanto que encheu gente tá bem fofinha eu enfarinhei aqui a pedra e agora vou abrir ela e vamos agora né já fazer as esfirras dá uma amassadinha nela assim gente para poder tirar um pouco do ar pegar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui e agora vamos abrir a massa eu abri toda a massa bem fininha agora eu vou começar a fazer as esfirras eu tenho aqui mussarela e carne moída né que eu tinha mostrado para vocês a carne moída já tá fria e aí gente o tamanho da esfirra né vai depender do tamanho que vocês quiserem fazer aí pode fazer de tamanho menor ou tamanho maior eu não tenho eu não tenho cortador então eu vou usar essa vasilhinha aqui ó para poder cortar eu vou medir aqui mais ou menos é só apertar assim ó que ela já sai certinho tá vendo vou fazer aqui também quem tiver cortador né melhor ainda mas eu não tenho então eu tô improvisando aqui cortei a massa em disquinhos agora gente eu vou colocar o recheio aí aí essas partes que sobraram aqui depois eu vou juntar de novo e depois eu abro novamente e é só colocar a carne moída aqui no meizinho pegar o queijinho também colocar aqui junto e é só fechar a esfirra gente pega aqui ó fecha essa parte e depois vocês vem com essa outra parte aqui ó e puxa fecha aqui também aperta bem assim as pontinhas ó para poder não ter risco né do recheio sair para fora e tá pronto a esfirra ó que lindo que ficou muito fácil de fazer né eu tenho aqui essa forma untada com farinha de trigo e óleo aí vou colocar elas aqui e vou fazer mais é muito fácil de fazer gente é um lanche muito bom para qualquer horário né pode ser para o café da manhã para o café da tarde para comer à noite também como lanche né capricha aí no recheio a mesma coisa fecha aqui as pontinhas de cima aqui na frente ó aperta bem depois vem puxa a parte de baixo prontinha também eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho aí gente tomara que sim né isso aqui não tem segredo nenhum não gente é só pode pôr a criançada para fazer só não vou colocar a Maria Eduarda para me ajudar aqui porque ela tá tossindo muito tá numa gripe na verdade todo mundo aqui em casa tá gripada mas ela que mais tá tossindo é ela a gripe aqui gente pegou todo mundo febre tosse essa aqui também tá prontinha isso aqui gente pode fazer para vender também é uma massa bem econômica né não gasta quase nada de ingredientes não vai ovo ó e quem quiser a gente pode deixar aqui também ó em vez de igual fechar as pontinhas aqui ó aí vocês em vez de virar ela igual virei as outras assim ó dessa forma vocês podem deixar assim também ó aí essa parte que vocês fecharem assim ó vai ficar né como detalhe fica bonitinha também assim ó tá que bonitinha e aí e aí e aí e aí aí essa massinha que ficou aqui gente eu vou juntar ela de novo vou dar uma amassada novamente nela e vou abrir novamente e aí 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 depois que eu terminei de modelar elas eu passei gema de ovo e joguei um pouquinho de orégano em cima que é opcional quem não quiser não precisa e quem quiser também pode jogar em cima gente polvilhar em cima é gergelim fica muito bom fica bonito aí o meu ficou com orégano mesmo agora eu vou levar para assar em forno 180 graus e aí e aí e aí e aí e aí e aí pronto gente todas as esvihas estão prontas ué que lindas que ficaram ficaram bem bonitas bem assadinha imagina o sabor tá isso aqui tenho certeza que tá maravilhosa a gente amassa bem fofinha vou abrir essa aqui ó para vocês verem o recheio que delícia gente com queijinha dentro bom demais viu aqui vocês só não podem colocar recheio muito úmido gente com caldo aí não é bom porque senão vai trabalho para vocês fecharem a esfirra mas esse aqui mesmo tá bem fofinha levinha né a massa bem levinha muito bom viu essa aqui já vou dar para Maria Eduarda que ela já tá aqui esperando e eu vou ficando por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje fiquem todos com Deus agradeço a todos pela companhia por ter acompanhado o vídeo até o final não esquece de deixar seu like se inscreve no canal que ainda não é inscrito compartilhe o vídeo ativo sininho para vocês acompanharem todos os vídeos é que eu postar aqui no YouTube é isso gente tchau tchau e até a próxima se Deus nos permitir